MÚSICA Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 filmes cancelados da Disney parte 8. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo! 1. Metrô Metrô é um filme cancelado da Disney que teria sido outro spin-off de carros depois de aviões e se concentraria em trens. Steve Lothar e Sunil Hall teriam dirigido Ryan Carson, teria sido o diretor de arte e Sunil Hall também seria o chefe da história. Jermaine Flower seria a voz principal. Rafael Sajic faria trilha sonora e um cover de Live in the City de Steve Wonder seria a música de crédito final do filme. Steve Lothar disse que a história era um cruzamento entre um filme específico de Water Hill dos anos 70 e um filme específico de Scorsese dos anos 80. Com o cancelamento de Metrô, Carros e Aviões seria as duas únicas séries que existiriam em seu próprio universo. These, Aviões 3 e To Protect and Serve são os três projetos de carros cancelados. 2. Mary Poppins Volta Mary Poppins Come Back é uma sequência cancelada do filme de 1964, Mary Poppins. Com essa história, P. L. Travers e Brian Simbler e roteiro de Brian Simbler, a história teria sido baseada no segundo livro de mesmo nome de Mary Poppins. Embora abordada pela Disney para reprisar seu papel como Mary Poppins, Julie Andrews não se interessou e recusou. Simbler acreditou isso, assim como outros problemas de elenco e mudança executiva no estúdio. Como possíveis razões pelas quais o filme não foi produzido, a Disney faria uma sequência oficial em 2018, intitulada O Retorno de Mary Poppins, com Emily Blunt como Mary Poppins, embora seja original sem nenhuma conexão com Mary Poppins Come Back. 3. Estrada do Arco-Íris para Oz Rainbow Road to Oz foi um filme proposto mais inacabado para ser um live action feito pelo Walt Disney Studios. Embora os personagens da Terra de Oz, inspirado nos livros Oz de L. Frank Brown, é teorizado que o motivo foi porque a Disney falhou a desenvolver um roteiro satisfatório e a popularidade mais adaptação da MGM de O Mágico de Oz apresentou potenciais comparações intransponíveis. A Disney exibiu prévias do filme na televisão em 1957, foi substituído por uma nova adaptação de Babies in Toyland em 1961. No entanto, a Disney acabou criando duas adaptações, O Mundo Fantástico de Oz em 1985 e Oz Mágico e Poderoso de 2013, o último dos quais atualmente tem uma sequência em desenvolvimento. 4. Savad Sias Antiga versão de Zootopia Cervad Sias Teria sido o nome conceitual inicial para o filme de 2016 da Disney, Zootopia, Essa Cidade é o Bicho. Seria dirigido por Byron Howard e teria sido um filme que veio com três outros filmes planejados. Estes eram A Ilha do Dr. Mio, Pug, O Caçador de Recompensas e The Three Mosquitters. Também havia quatro sequências para este filme, Cervad City, Cervad Earth, Cervad Land e Cervas Times. Um coelho de óculos escuros e smoking chamado Jack Savage compartilha sua infeliz jornada oceânica para os mares selvagens. Os cineastas não ficaram impressionados com a história. John Lester disse aos escritores para tornar as características do Animal Únicas, o diretor achou a história muito sombria e raivosa para ser um filme de classificação PG. O nome Jack Savage já foi usado para um outro filme cancelado da Disney, Gigantic. O artista conceitual Nick Orse gostou mais da ideia de um relacionamento entre inimigos, raposo e coelho do que uma aventura emocionante em meio a ondas selvagens. James Bond foi retirado durante a produção e substituído por Rich Moore. De acordo com Rich Moore, eles queriam que Nick e Jude ficassem na cidade onde estão para que ambos não se sentissem excluídos. Ambos os diretores não gostaram de conceitos para os personagens principais serem espiões. Eles mudaram a ação para policiais. O roteiro do filme original foi grosseiramente animado. De acordo com o roteirista Jared Bush, um filme de 1963 chamado Sevatsan, que é uma sequência do filme Walt Euler de 1957, foi considerado muito semelhante ao nome Jack Savage. A versão original de Zootopia permanece cancelada. Zootopia finalmente foi lançado mundialmente em 4 de março de 2016, com elogios da crítica e excelentes críticas. Foi anunciado que Zootopia receberá um spin-off intitulado Zootopia Plus, que foi lançado no Disney Plus em novembro de 2022. Uma série de filmes feitos por fãs chamada Run to Zootopia foi lançada em 2016. No mesmo ano em que Zootopia seguinte foi lançada, Zootopia permanece como é hoje. Zootopia da Disney arrecadou 280 mil dólares no fim de semana. O filme vencedor do Oscar agora possui um total doméstico vitalício de cerca de 341,5 milhões de dólares. Zootopia foi anunciado pela primeira vez em nove de agosto na D23 Expo 2013. O diretor disse ao público que Zootopia era um trocadilho com a palavra utopia, pois imaginar tudo sobre a cidade era ótimo. A cena deletada do colar de choque deveria ser usada em Cevade Cias. De acordo com Byron Howard, o nome Jack Savage foi usado para uma versão anterior de Nick Wilde. 5. O livro do cemitério. Em abril de 2012, a Walt Disney Pictures anunciou que adquiriu os direitos para dirigir um filme baseado no romance The Graveyard Book, do autor Neil Gaiman. O filme foi transferido para a Pixar com a produção Stop Motion e teria sido o primeiro trabalho adaptado da empresa. A adaptação cinematográfica deste livro foi planejada para ser lançada em outubro de 2013. Eles contrataram Harry Selleck, de O Estranho Mundo de Jack, James e o Pêssego Gigante e Coraline, como produtor Ron Howard, diretor de Splash, The Shot King e O Grinch. Foi contratado para dirigir o próprio filme e Sim Bailey foi contratado como supervisor. 6. King of the Jungle, a versão anterior de O Rei Leão. King of the Jungle, ou Rei da Selva, é a versão anterior do filme de 1994 da Disney, O Rei Leão. A versão anterior deveria ser voltada para o drama, violenta, menos adequada para o público mais jovem. Teria sido escrito por Linda Overton, Jenny Tripp, produzida por Brandon Chapman e tinha roteiro definido por J.T. Allen e Ron Bass. A identidade do diretor original permanece desconhecida. Um enredo teria sido um pouco diferente do produto final, lançado em 1994. O roteiro original era muito assustador para crianças pequenas. O título do filme foi considerado zoologicamente impreciso. Na verdade, os leões não vivem nas selvas. O realizador não gostou de alguns nomes originais das personagens. O diretor não gostou da ideia de Timão ter namorada. De acordo com Brandon Chapman, a roteirista Linda Overton pretendia que Simba fosse um personagem desleixado e preguiçoso que não merecia o trono. Chapman acreditava que isso tornava difícil para o público gostar de Simba. O roteiro foi trabalhado em um filme relevante e mais adequado para crianças e cômico, mas ainda assim muito emocionante. Certos elementos do enredo do roteiro original permaneceram e foram excluídos no projeto finalizado. Foi lançado com o título O Rei Leão, em 24 de junho de 1994. Recebeu críticas positivas e se tornou clássico cult. O Rei Leão recebeu duas sequências direto para vídeo. O Rei Leão 2, o reino de Simba. O Rei Leão, o e-mail que aqui no Brasil é o Rei Leão 3, Hakuna Matata. O Rei Leão fez duas séries de televisão. Timão e Pumba, que foi lançado em 1995. E A Guarda do Leão, lançado em 2016. O remake, foto realista, em live action de O Rei Leão, foi lançado em 19 de julho de 2019. Nos cinemas e recebeu críticas negativas. Por ser uma bastardição sem alma do projeto original. Uma prequela do remake, em live action de O Rei Leão, titulada Mufasa, o Rei Leão, será lançado nos cinemas em 5 de julho de 2024. O Rei Leão, o Rei Leão, teve alguns títulos provisórios. King of the Beast, King of the Animals, King of the Jungle, King of the Kalahe. 7. O Conto do Rato, The Tale of the Mouse, foi um projeto de filme de animação da Disney cancelado que remota há 70 anos. Nesta releitura da fábula clássica de Êxodo, um rato vai visitar seu primo, que mora nas idílicas montanhas de San Jacinto, na Califórnia. Enquanto ele está lá, ele descobre que os roedores não lhe trazem a sensação de serenidade que trazem a seu primo e o convida para a casa da cidade na noite que vão embora. O rato do campo fica encantado com o enorme banquete que seu primo tem para festejar e não resiste a experimentar de tudo o que culmina com ele engolido uma taça de vinho. Inicialmente, gostando da sensação que isso lhe dá, o rato do campo acaba sucumbindo a uma alucinação de embriaguez, em que tudo na sala de jantar ganha vida e o repreende por sua negligência. Após a morte de Walt Disney em 1966, a Walt Disney Image Studios, como todos os outros ramos da empresa, ficou órfão, perdeu a alma e a criatividade foi adiada por um tempo, não ousando ou sem vontade de se afastar muito das produções anteriores. Ao desaparecimento de Walt Disney, o estúdio voltou por um tempo, aos projetos abandonados discutidos nos anos anteriores, Fantasia, Bernardo e Bianca e até Meu Amigo Dragão foram iniciados. Foi durante esse período contubado que The Tale of the Mouse foi desenvolvido, o filme teria sido rodado em live action, com alguns diálogos sendo veiculados em voz off. Os projetos cantantes durante a sequência de The Whip-Dib River teriam sido animados, mas as notas de produção nunca especificaram qual tipo. A retomada da produção de Bernardo e Bianca, aliás, dois filmes com um rato como herói, em um período tão próximo teria sido inapropriado. Além disso, o projeto em questão era menos dinâmico do que Bernardo e Bianca, que filmou sua série de livros Bad Sellers e outros já abordados antes da morte de Walt. A segurança prevaleceu, Tale of the Mouse nunca foi produzido e é uma série de desenhos conceituais que o artista Pestel Melchow fez. 8. O Vento dos Algueiros Na década de 2000, Guilherme Del Toro lançou uma adaptação animada completa do livro de Ernest H. Shepard, de 1908, The Wind of the Willows, para Walt Disney Studios. Segundo Del Toro, ele queria pagar adesão aos elementos naturais e atmosféricos do livro. Seria no mesmo mundo de As Aventuras de Cabot e Senhor Sapo, o filme também foi considerado uma mistura de live-action com a animação CGI. Infelizmente, os executivos do estúdio na época desejavam mais comédia e apelo comercial. A adaptação animada de The Wind in the Willows foi permanentemente cancelada. O Vento dos Algueiros permanece como está hoje. 9. O Quebra-Noses Em 26 de novembro de 2009, Robert Zemex assinou um contrato para produzir e dirigir uma adaptação cinematográfica de captura de movimento de O Quebra-Noses, de Rita Hoffman, através da Imagem Mover Digital para Walt Disney Pictures, mas foi cancelado devido ao fracasso de seus filmes. Junto com O Submarino Amarelo, o filme de Remake, Kelling All Robots e uma sequência de Roger Rabbit. Em 21 de julho de 2016, a Universal Pictures reviveu a adaptação que pode não usar captura de movimentos. Com Zemex definido apenas para produzir o filme e Ivan, o Espeliotopoulos foi contratado para escrever o roteiro, mas não houve nenhuma informação desde então. A razão mais provável para o cancelamento foi por causa de como a Disney estava preocupada em criar outro filme de captura de movimentos. Após os fracassos cinematográficos de Marte Precisa de Mães e os Fantasmas de Scrooge, outro motivo provável para qual foi cancelado foi o fechamento da Imagem Mover Digital. O Oscar fez uma política para impedir que mais filmes de captura de movimentos ganhassem um Oscar de melhor animação. Junto com outros prêmios como Avatar e As Aventuras de Tim Tim e o Remake de Live Action de 2019, O Rei Leão. A Imagem Mover Digital fechou levando assim ao Quebra-Nozes junto com alguns outros trabalhos planejados a serem permanentemente cancelados. A Disney criaria sua própria adaptação para o Quebra-Nozes intitulada O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. O filme foi lançado em 2018 e recebeu críticas negativas, além de se tornar um fracasso de militeria. 10. Teeny the Illigator Teeny the Illigator é um filme cancelado da Disney de 1991, que seria um filme ambientado na cidade de Nova York, que foi descrito como uma história de crescimento e uma maioridade de um vicioso residente de Nova York, o que acontece ser o tamanho de um caminhão. A história se passa em um pântano e é baseada na lenda urbana de jacarés que viviam nos esgotos anos da cidade de Nova York, e teria se provado verdadeiro que Teeny cresceu e ficou do tamanho de um caminhão de 18 rodas. Não foram divulgadas muitas informações sobre isso, dependendo de ser um musical ou não da perspectiva de Teeny, Disney não ficou impressionado com a história. A Bela e a Fera de 1991 assumiu o ano de lançamento, o filme foi definitivamente cancelado. Lilo Lilo Crocodilo teve um propósito e temas semelhantes a este filme da Disney. E pessoal, e é só isso, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito e caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está a verbo de novo e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente nos comentários. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!